Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um vídeo da série de introdução alimentar. Vamos falar sobre a cadeirinha alimentação. Achei que merecia um vídeo só para ela, afinal é o item mais caro que você vai comprar aí para a introdução alimentar do seu bebê. Vou falar por que eu escolhi ela, quais são os valores, qual é a marca, benefícios, o que eu achei de diferente, por que eu não quis outra. E vou fazer um vídeo em breve falando sobre todos os itens de introdução alimentar. Cadeira, pratinho, copinho, babador, coletor, é essencial, não é? Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nada disso e vem comigo. Essa é a cadeirinha alimentação que eu comprei para o Romeu, meu bebê. Ela é da marca Safet First, é uma marca importada. E o modelo dela se chama Jelly. Então ela é a Jelly da Safet First. Ela está disponível em três cores, a verde, a vermelha e a cinza. Eu quis comprar a cinza porque é uma cor mais neutra. Essa é uma das cadeirinhas alimentações mais famosas que tem aí no mercado. Ela é muito segura, né? E esse é o principal ponto que a gente leva em consideração. E segundo que ela é muito versátil, ela é muito prática, afinal ela também é uma cadeirinha portátil. Vamos falar de valores. Calma, não se assuste. Vamos prestar bem atenção para você saber e colocar na ponta do lápis ali se realmente compensa ou não. O preço médio dela, sim, gente, em média, é R$850,00. Você pode achar de outras cores, da verde ou da vermelha, da verde principalmente, por R$700,00 e pouquinho, até R$900,00 e pouco. Então R$850,00 é a média. Eu, sinceramente, achava uma cadeirinha com preço muito elevado, assim, para o meu poder aquisitivo. Eu falei, gente, mais de meio salário só numa cadeirinha alimentação. Mas ela ficou em promoção. Eu comprei ela na promoção da Black Friday por exatamente R$665,00. Ela estava com R$200,00 de desconto e eu não poderia perder essa oportunidade, já que ela é uma das melhores, né? E eu fui, aproveitei e comprei. Por quê? Eu pretendo ter mais filhos, né? Então eu quis uma coisa boa que fosse durar bastante, que fosse segura, que fosse prática, que não ocupasse muito espaço, não fosse um trombolo de coisa. Então, inicialmente, eu não ia comprar ela porque eu achei muito cara. Mas estava lá na lista de desejos e aí entro na Black Friday e eu já aproveitei. Então eu sugiro que você fique de olho. Vou colocar os links dela aqui embaixo. Vou colocar o link da Amazon e da Magazine Luiza, que foram os lugares mais em conta que eu achei. No Mercado Livre eu gosto de comprar também, mas o preço dela lá está bem mais salgado. Uma das coisas que me chamou a atenção nela é que ela é 3 em 1. Vou colocar a fotinha aí pra vocês. Ela é desse tamanho normal, o cadeirão. Ela fica em um tamanho menor, pela metade. E ela também fica toda portátil. Ela fica só o assento pra você acoplar na cadeira. Inicialmente eu tinha pensado em comprar dessa, sabe? Que acopla na própria cadeira. Mas eu fiquei com medo de não ser tão segura. Então eu aproveitei ela. Pra vocês terem ideia do tanto que esse ser portátil facilita, a gente levou ela em uma viagem de 420 km de carro. Fomos eu, meu esposo, meu filho, meu sobrinho e a cadeirinha. Porque ela sai toda. Ela sai a bandeja, ela sai o apoio pros pés, ela sai os pés dela mesmo e fica tudo que cabe ali dentro dela. Então fica bem prático pra transportar. Então, se você é uma pessoa que almoça muito na casa da sua mãe, se pra você é uma rotina sair de casa, ter uma cadeira portátil é muito importante. Porque você precisa ter um lugar seguro pra alimentar ali o seu bebê. Até pra ele se acostumar a saber que ali é o local dele se alimentar. Ela suporta até 25 kg, o que é muita coisa, tá? Uma criança de 4 aninhos aí geralmente não pese isso tudo e já vai ter passado a introdução alimentar, né? Uma criança de 4 anos dela já consegue sentar na mesa. O produto em si, ele é 5 kg e 300. Então é quase, é um pouquinho a mais aí do que o pacote de arroz. Eu pego ela sem esforço nenhum. Ela vem com um cinto de segurança, mas eu tirei porque eu não achei necessário. Ela já é segura por si só. Essa bandeja aqui da frente já firma. Acho que o cinto é necessário se você for usar sem a bandeja, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nela é a praticidade pra limpar, tá gente? Ela é muito prática. Ela é toda lavável. Isso aqui tudo sai. Sai essa bandeja, sai essa outra bandeja aqui. Então é muito fácil de lavar. Terminou a alimentação, eu já tiro isso aqui pra lavar. Vem com uma buchinha limpando e já passo um pano logo em seguida. Um defeito dela, que pra mim, assim, é bem chato, é que ela tem essas frestinhas aqui em que acumula comida, acumula sujeira e é muito difícil de limpar, sabe? Eu tenho muita dificuldade de limpar esses cantinhos aqui na parte de dentro também e pra mim essa é a reclamação dela. Coisa muito importante é isso aqui, ó, pra ter o espaço entre as pernas do bebê. As pernas precisam ficar abertinhas, assim, espaçadas. Eu tinha visto algumas cadeiras portáteis, inclusive, que elas não tinham essa divisória aí de pernas que é importante. No geral, gosto muito dela. Se estiver dentro do seu orçamento, eu acho que compensa. Se você achar muito cara o Super Tintendo, então você pode procurar outra opção. E, ah, ela não é a mais cara que tem não, viu, gente? Nem de longe. Tem cadeiras aí que custam R$1.500,00, que elas são todas acolchoadas, assim, bem confortáveis. Elas até reclinam pra trás. Tem rodinha. Uma coisa que eu não achei necessária é rodinha, porque é algo super fácil de você transportar. É leve. Eu acho que ela tá no nível intermediário ali. Ela não é tão cara quanto R$1.500,00, mas ela não é uma cadeira barata, tá? Não é barata. Essa cadeira aqui, se você quiser ter só um filho, por exemplo, você consegue limpar ela, né? Tudo bonitinho. Você consegue vender ela e ganhar um dinheirinho aí futuramente. Se você quiser ter outro filho, como é o meu caso, ela é uma cadeira de qualidade que vai durar muito tempo. Independente da cadeira que você escolher, eu sugiro que você se atente ao quesito segurança, tá? Afinal, nossos filhos são as coisas mais preciosas que existem no mundo pra nós. Então, se atente muito à segurança. Mesmo que você não for comprar uma cadeira, se você for usar o que você tem mesmo, né? Muita gente faz isso. Se atente sempre à segurança. Fique muito atenta com criança. Não pode descuidar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil pra vocês. Com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.